Continuando a falar sobre a violência causada pela direita, a Colômbia é um país governado pela extrema-direita, pelo presidente Ivan Duque, e tem aumentado o volume da chacina, do massacre contra camponeses, defensores de direitos humanos, indígenas e trabalhadores colombianos por parte das forças policiais, parapoliciais, militares ou paramilitares. Dessa vez aqui, mais duas pessoas foram assassinadas na região do Calca. São, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento IAPAES, o INDEPAES, e também a imprensa colombiana. Hoje, dois líderes sociais foram assassinados, além de outros acontecimentos violentos no departamento de Vale do Calca e Calca, que ficam no oeste da Colômbia, próximo ao Oceano Pacífico. Na Colômbia, somente líderes e defensores de direitos humanos, este ano aqui se contabilizam 141 mortes, assassinatos, 141 execuções de líderes sociais na Colômbia somente em 2021, e desde 2016, quando houve o Acordo de Paz entre as Farc e o governo, foram 1.256 defensores de direitos humanos e líderes sociais assassinados pelo Estado colombiano.